Será que esse novo celular, esse smartphone, o M31, da Samsung Galaxy, será que vale a pena? O que ele tem de novo, de diferente? Quais são os prós e contras dele? Quais vantagens ele apresenta? E o preço está bom? Todas essas perguntas eu vou tentar responder aqui nesse vídeo. Se você está no canal do Kevin Smith, peço que você já dê um like. Se inscreva no canal se você é novo por aqui. A Samsung vem inovando e na briga com os outros concorrentes. Tenta trazer destaques, novidades e vantagens que outros concorrentes já tinham empregado nos seus aparelhos. E esse aparelho vem com uma grande vantagem em relação, ou vantagem histórica em relação aos outros aparelhos. Que é a bateria, a super bateria que a Samsung traz agora para o celular. Uma bateria de 6.000, uma bateria de 6.000 amperes e que é o recorde da empresa. Então é uma bateria super durável, que vai proporcionar para você horas e horas de uso e também a recarga dele é bem rápida. Então a empresa vem com tudo nesse modelo, fazendo o que ela nunca fez, que é ter uma bateria forte. Agora vamos falar dos outros esquisitos. Então pessoal, a bateria realmente é o grande e forte desse aparelho. Um ponto fraco dele é o design, não tem um design dos mais sofisticados. É bem básico, é uma placa bem chapada, de ter as câmeras, como você pode ver ali. Tem quatro câmeras, enfim, faz frente aos melhores modelos da Xiaomi, por exemplo, que também tem modelos bem básicos assim, mas com muito boa qualidade. A bateria é o grande e forte desse, repito, desse aparelho de 6.000 microamperes. Então a memória de 128GB também é um ponto positivo, que deve dar para você usar tranquilo por bastante tempo, lógico. E a Samsung vem aí com o modelo de preço também, é uma vantagem. Agora eu consegui um preço bacana, cerca de R$ 200 mais barato do que os maiores preços do mercado para esse modelo nesse momento. Enfim, se você quer um celular intermediário, mas com recursos de top, esse celular, como a bateria, câmera também é muito boa, tem uma ótima qualidade. E eu acho que esse modelo vai te atender. Estou com o link de referência dele aqui na descrição do vídeo. Você dá uma olhada lá, tem todas as características e um descontão para você. Aqui as imagens das câmeras são muito boas, eu gostei bastante. Eu acho que a Samsung estava melhorando seus modelos intermediários, né? E tornando-os aí com características próximas dos modelos mais dinâmicos e mais tops aí do mercado. Um recurso interessante é esse Game Buster, né? Que otimiza também o frame dos programas, faz com que você tenha aí um gráfico mais robusto, melhor, né? E movimentos mais realistas também. Então isso também vai ajudar aí, né? Você jogar por muitas horas, porque a bateria dá para você jogar por muitas horas. E mantendo a qualidade de imagem, né? Editor de impressão digital, reconhecimento facial, também são algumas tecnologias já usadas em outros aparelhos da Samsung. Enfim, pessoal, eu vou deixar o link de referência. Minha opinião aqui realmente vale a pena. Tem poucos pontos negativos para um aparelho muito bom, muito sofisticado. A qualidade Samsung, quem gosta, não abre mão, né? E está entre as melhores do mercado aí. E com recursos top no aparelho intermediário. Você vai economizar bastante. E vai, eu acho que vai servir aí. Se você não é muito exigente com design, né? Com funcionalidades. Eu acho que vai servir bastante para você no seu dia a dia. O link está aí. Peça que se curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Deixe seu comentário se você já tem esse modelo, o que você achou. Ele tem tudo para ser um dos mais vendidos do Brasil. Porque entrega boas soluções com preço bem acessível. Até o próximo vídeo aí. Um forte abraço.